Música Sou deputado estadual Robson Leite, presido da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa e sou membro da Comissão de Direitos Humanos. Venho aqui para falar da importância do Fórum Mundial de Direitos Humanos, de 10 a 13 de dezembro em Brasília. Essa agenda não é cara apenas para o nosso mandato, mas é cara para todos e todas que defendem as questões de direitos humanos. Em especial, o grande desafio que nós temos, que é a questão do trabalho escravo. Ainda é uma realidade no Brasil e também no Rio de Janeiro. E avançar nessa agenda, construir marcos legais, como a aprovação da PEC, que vai punir, confiscando as fazendas flagradas, trabalho escravo para fins da reforma agrária, é uma das grandes agendas que temos que fortalecer nesse Fórum. Por isso que eu peço a sua ajuda, o seu apoio, a sua participação nessas e em outras agendas ligadas à área de direitos humanos. Parabéns aos organizadores, parabéns ao Concausa, parabéns à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que estão organizando, estão construindo essa agenda importantíssima para o nosso país e para o nosso Estado também, evidentemente. Legenda Adriana Zanotto